Pimpocando Games começando aqui na sua timeline. Clicou, agora aguenta, tiozão. Aqui, a mãozinha, a mãozinha da mãozinha, aqui, ó. Sempre esquentando, sempre fazendo fogueira. Vamos falar de coisa grande hoje? Vamos falar de coisa grande. Coisa giga? Vamos falar de coisa giga. Coisa maior que o Rolandinho? Vamos falar de coisa maior que o Rolandinho. Coisa que extrapola o tamanho do Mondoni? Vamos falar. Vamos falar dos maiores mapas dos games multiplayer, hein? É, coisa que cabe gente pra caramba, vai ser ando, vai de jipinho, sobe montanha, dá tiro no amigo. Muita coisa. Muita coisa. Você só precisa dar o primeiro passo. Talvez você já tenha feito várias tentativas pra emagrecer e levar uma vida saudável e tenha falhado. Vamos começar aqui falando de Operation Flashpoint Dragon Rising. É um jogo de simulação militar, foi desenvolvido pela Codemasters, foi lançado pra Playstation 3, Xbox 360 e computador. Dagger 1, this is Dagger 1 Bravo. We have eliminated a second Sam team. Um time de quatro jogadores pode se unir num co-op pra cumprir a campanha principal da ilha de Esquira, com seus 277 quilômetros quadrados, hein? 277 quilômetros quadrados, hein? 277 quilômetros quadrados, quadrados. Matemática é legal. Os desenvolvedores reproduziram fielmente a ilha de Quisca, que fica aí situada entre a Sibéria e o Alasca e que foi palco de disputas militares reais durante a Segunda Guerra Mundial. Top! Florando a ilha, o jogador pode encontrar diferentes terrenos, né? Incluindo vulcão, cadeias de montanhas e algumas pequenas vilas e casas abandonadas, já que não tem civis no jogo, né? Então, é um mundo onde só tem gente pra você matar. E você se pergunta pra uma ilha gigantesca dessa, como é que se mexe? Você anda. Tem mais de 50 veículos pra galera usar, que variam entre tanques, barcos, helicópteros. Motos, bicicletas, skates, patinetes, patins. Um destaque da versão de computador eram editar as missões, né? Que permitiam que o jogador criasse pequenas campanhas, tanto no single player, quanto no multiplayer, né? Aproveitando a variação geográfica da ilha, então você podia criar vários joguinhos legais. Você usava a ilha de um jeito mais, tipo assim, você planejava como que as pessoas iam... O fogo é lava! Aí todo mundo pula em cima. Ai, fogo é lava! Fast Drive Unlimited 2 é um jogo de corrida em mundo aberto, desenvolvido pela Eden Games. Foi lançado pra PS3 há seis anos atrás, no fatídico 2011. Cara, isso é muito louco. Magoé é louco! E esse mapa é dividido entre duas ilhas. Oahu, no Havaí, e Ibiza, que é no território espanhol, e tem dois terços do total coberto por estradas, o que totaliza aí 3 mil quilômetros pra serem percorridos, de preferência numa velocidade totalmente proibida. A área total das duas ilhas soma mais ou menos cerca de 618 milhas quadradas, o que dá... 1.600 quilômetros quadrados de muita corridinha! E percorridos a 600 quilômetros por hora usando nitro, é dois minutos. Vale justificar que o jogo é uma experiência mista de single e multiplayer, com as duas coisas se sobrepondo, tá ligado? Utilizando a mesma mecânica de free roaming. É, tipo assim, eles misturam porque tem momentos que o jogo está em single player, você está numa missão específica que você está jogando... Você ouviu? Você não ouviu? Você mastugou o seu próprio dente, né? Não, velho, meu maxilar saiu do lugar, brother. Vai inchar. Não, e essa coisa de sobrepor o single player e o multiplayer, é que assim, tem vários momentos de jogo que você está no single player, fazendo uma missão single player, e aí quando você se afasta, o jogo já percebe que você já está num momento que pode ser multiplayer, e começa a te colocar junto com players, entendeu? Então não é um mundo só, de todo mundo, não é um MMORPG, entendeu? Mas tem momentos onde fica multiplayer o jogo. Com uma pegada bem mais arcade, esse game não agradou tanto a crítica e recebeu notas entre ruins e medíocres, né? E sustentava uma nota 70 na metacrítica. Porque não é ruim. É bom, é bom, show. É tipo, ok. Ok. A Sharon's Call é um MMO de fantasia desenvolvido pela Turbine Entertainment e foi lançado lá nos anos 2000, junto com você, que ela vai fazer 18 anos ano que vem. Inclusive para Windows, né? Para PCzão aí, o PC Master Race. PC Master Race. Que otário, que otário. E depois de montar o seu personagem, distribuir os pontos lá na sua build, o player pode percorrer livremente aí os 1.300 quilômetros quadrados do continente de Deref. Deref. Como é que é o nome? Deref. O mapa não foi construído no sistema de zonas ou segmentos e dessa forma não tem tantas telas de longe. Você vai andando só e vai louco. Exatamente, vai andando e vai louco. E por não ter divisões de zonas, todo o mapa pode ser percorrido a pé pelos players, né? Que não encontram barreiras invisíveis aí, não bate em parede que não existe. Você só vai, irmão. Você sai andando, irmão. E é isso aí. Pesadão. Porque tá gostando do vídeo? Então clica aqui e deixa o seu like, eu espero, tá bom? Clica, 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 clica. Vamos falar agora aqui de um jogo que é de Star Wars, Star Wars Galaxy. Que é um RPG, um MMORPG, que é baseado em todo o universo Star Wars. Foi lançado para PC em uma parceria com a Sony e a LucasArts. Legal, né? Como o nome já sugere, o game reproduz uma galáxia incluindo 10 planetas principais, cada um com uma área de mais ou menos 225 km². O resultado em 2250 km² juntando todos os planetas ali. Então é coisa pra cacete pra você andar, velho. O exercício é contra a natureza humana. E não são só os planetas. Tem mais 12 áreas especiais, né, que são navegáveis. Cada uma aí engloba cerca de 3.400 km³. Porque é o universo, é espaço. Aí não faz sentido ser quadrado. Porque não é uma área... Entendi. É um volume. É um volume. Um safadinha. É claro que as medidas, elas são notáveis, né, pra um jogo como Star Wars. Mas pra quem não sabe, Star Wars, você se move com naves ali. É na fronte da luz. Na fronte da luz. Essa é 2011, quando a Sony e a LucasArts decidiram encerrar os servidores. Eu acho um crime encerrar o servidor, velho. Eu acho que quando um jogo desses começa, a empresa tinha que se dar uma conta de deixar eternamente o servidor aberto, velho. Vai escalonando. Vai tendo menos players. Vai deixando o servidor menor. Eu sei que eu posso estar falando bosta. Mas é que a LucasArts resolveu investir no Old Republic, né? Eu acho que eles justamente pararam isso justamente pra lançar o Old Republic. Que hoje em dia é maior, mais gente joga, a galera gosta mais, é mais atualizado, tá ligado? Tem um mapa de 3.600 metros cúbicos? Ah, eu não sei. Recurou um jogo de corrida que só pode ser jogado online, que foi desenvolvido pela Ubisoft, foi lançado pra PC, PS4, Xboca, Xboca One e Xboca 360. Tá certo, meu. Tô entendendo nada. E o mapa de mundo aberto reproduzido aí nos Estados Unidos em escala entrega, mano, um espaço de 1.900 milhas quadradas. Ou seja, é... Ou seja, é muito espaço pra você fazer zerinho, pra você acelerar muita coisa. Cadê uma milha? Uma milha são 3,6 milhas também? Não, é 1,6. Mas que loucura. Como você é burro. Fazer uma conversão pro sistema métrico, né, de valor em metros, o valor chega a mais ou menos 4.920 quilômetros quadrados, que já é quase considerado o tamanho real do estado de Delaware, na costa leste americana. Ou seja... Gigante. Grande, grande. O tamanho de um estado, c... E as cidades mais famosas do país estão aqui representadas nesse jogo, então o player pode dirigir por Nova York, Detroit, Los Angeles, Las Vegas, Miami. Imagina você em Las Vegas, cara, de mustangueira absurdo, cortando giro. Ah, eu acho da hora, mas eu quero ver quando for o pessoal do The Crew Brasil. Santa Mara. Santa Mara. Passa por embaixo do Borba Gato. Rocinha. Nossa, aí o bagulho é louco, tio. Aí o bagulho é louco. É, é... Praia de Santos. Sobe a maré, leva o zuninho tudo embora. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Praia de Nova York, a Los Angeles, o player fica mais ou menos 45 minutos mantendo o pé no acelerador, mano. Pé embaixo, pé embaixo. Vai, vai, vai embora, vai embora. 45 minutos. Cada região do mapa aí tem as suas próprias características geográficas e visuais, o que torna a viagem visualmente interessante, então não é uma coisa tão monótona, você fica lá, pá, pá, pá. É, lógico que dirigir 45 minutos com um carro esportivo na estrada é uma das sensações mais gostosas que existem, na minha opinião. Mas fazer isso no videogame. Fazer isso no videogame, bã... Acho que talvez não seja tão... Eletrizante. Tá na boca! Bom, imagina um MMORPG baseado em Senhor dos Anéis. Existe, galera. Já existe, faz um tempo. Esse se chama The Lord of the Rings Online. E é bom que ele foi lançado tanto pra Windows quanto pra Mac lá em 2007. Então você que não tem um Windão aí, que tem um Maczinho, que comprou um Mac pra editar, pá, dá pra jogar também. Dá pra jogar um Lord of the Rings. Ó, estima-se que a totalidade da Terra-média retratada dentro do jogo chega a enormidade de 30 mil milhas quadrados, que é 77 mil quilômetros quadrados. É muita coisa, tiozão. No mundo real, isso corresponderia a uma área maior do que toda a Irlanda. Mano do céu. Os brothers fizeram um mapa que é maior do que um fucking país. Sim, da hora, né? Só com anões e elfas maravilhosas e tiros de arco. E o legal é que tem uns locais, deve ter um gráfico tão sofridinho. Tem um pouquinho. É um pouquinho sofrido, é um pouquinho fininho. É meio que eu não. Eu fiquei imaginando as elfas, os diálogos, né? Aí eu nem pensei, como posso ajudar? Não fala, né? Só escreve o diálogo embaixo. Você pode ir visitar as Minatirit, pode ir pra Moria, pode ir pra Dogondur, né? É muito louco. Você pode participar dos... Você pode fazer o roteiro... Como é que é o roteiro? O roteiro, Senhor dos Anéis. Completo. E alguns players aí relatam seus testes pra medir distâncias dentro do jogo. Tendo aí levado até uma hora e dez para ir de um ponto a outro a pé. O que pode se tornar aí uma quest. Você se sente o Frodo e não levar o anel, tá ligado? Muito tempo, muito tempo. O jogo, ele era pago, né? Ele foi pago por um tempo, mas depois de um tempo, as caras falaram Quer saber? Vamos deixar de graça pra todo mundo aí. E tem na Steam pra você baixar. Então você pode baixar lá na Steam totalmente gratuito. Explorar o Condado. Muita coisa, gastar muito tempo. E lá ver o anel do Sauron. Ah! 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 Queimou o anel do Sauron lá no vulcão! Ah! 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 Agora que o vídeo acabou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e obviamente compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos do seu Facebook, do seu WhatsApp e até ali do seu... da igreja, né? Da igreja de manhã que você vai na catequese. Espalha a palavra de Deus e também espalha a palavra do Pipocano Games. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!